Opa, Riot! Volta em Riot! Então você tem que entrar antes pra jogar ranked com a gente e melhorar o status do nosso clã. Mas como que funciona pra ficar amarelo? Tem que jogar vários ranked e ganhar. Tem que ficar ganhando com as partidas e ganhar pontos até ficar amarelo. O mais foda é o vermelho, que fica vermelho. Imagina que foda. Hum, da hora, hein? E isso daqui dá pra levar pras outros quads ou não? Não, né? É, eu não sei. Só sei que a gente ganha Ezra Skeleton, porque a gente começa a participar de campeonato, Ezra Skeleton exclusiva, é foda, velho. Arma exclusiva, tipo, que dê mais dano ou que dê mais precisão, sei lá. Gostei, gostei. O tio é louco, mano. É de se pensar. Minha placa tá com delay de 2 segundos, mas se ela não bugar a gravação, tá de boa. Ah, já tá gravando aí. Minha tá com delay de 16 segundos. Ai, nossa. Que isso? Aí, desculpa, galera, eu peguei a kill. Como é que eu morri? Pelo amor de... Ah, o cara entrou no meio de 5 caras, deitou no chão e me matou. Depois ele morreu. Aí, galera, não é por nada não, mas... Jogar sem lag é outra história, lag. Jogar no PS4 é outra história, né, cara? Ah, velho, se trocasse esse controle seria uma delícia. Oh, atrás, atrás, Jota, atrás, Jota. O cara tá na... Aí no respawn deles da delegacia. Isso aí. Nossa senhora, velho. Ó. Ai. Ah, filho da puta. Tá. Que isso? Baixa confirmada. Alvo neutralizado. Motei. O cara roubando minha kill. O que é bom essa kill? Ah, não, velho. É um cara ali boiando. Aí. Atrás, Jota. Ah, senhora. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caraca. Ah, não, mano. Valeu, falou. Adoro esse dash pro lado, cara. Como assim, cara? Pera aí. Aqui. Atrás, atrás, atrás. Aqui, aqui, aqui. Ah, mano. Pera aí. Como assim o negócio, velho? Só tô pegando assistência. Ah, não. Nossa. Que isso? Você recebeu supri... Supri... Suprimentos. Aí, tipo, apareceu uma caixinha de presente. É uma caixinha de Natal, é. Especial de Natal. Ah, você tá de zoeira que esse cara matou, velho. É, lixo. Colocaram esse negócio do Natal, é. Que bonitinho. Que viadagem do cara. Olha essa merda dessa porra dessa Natal. Ah, só você não ganha, velho. Não, pelo menos não. Ah, quanto de reconhecimento? Olha esse fuder. Seu bostinha. E esse quanto de reconhecimento não tá personalizado, não. Eu mate-cova. Não. Não. Alguém pega essa porra de caixinha? Ah, velho. Eu me matei com a caixa. Eu não sabia que ia fazer isso. Tem como? Tem. Acabei de morrer. Tem um care package? Que cai em cima? Caralho. O cara ficou do meu lado e eu não morri. Acabei de morrer. Tem um cara aí, tem um cara aí atrás. Madeo. Eu pintei ele. Um paladinho. Zé. Vai. Mata esse puto. Caralho, o cara tá vivo ainda. Só viu você, Roberto. Thank you. O cara vai aparecer aí. Ah, vai. Vai aparecer aí. Acabou. Ai, vai atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Ah. Deixa eu usar esse paladinho aqui. Como que eu sei? Ah, vai se fuder, mano. Porra, drop shot, velho. Aí, Jota. Valeu pelo paladinho, cara. De nada. Nosso range está no ar. Agora, da hora que você não acha ninguém, mano, que você vai atirar. Ah, você tá de brincadeira. Porra. Cara, eu não peguei uma kill, velho. Ah, agora eu peguei. Tem um cara ali dentro da garagem e tem dois. Tem. Tem cara dando respawn atrás, Jota. Cuidado. Como, velho? Ah, mano. Ah. Nossa senhora, velho. Ataques de mísseis aliados a caminho. Não sabia que esse mapa era tão ruim de... Ficar com coisa... De... Avião. Nossa, peraí. Depois dessa eu deixo me arrumar na cadeira aqui. Morri feio? Não, morri por um cara lixo. Pode dar um cara lixo. Você morreu por um cara lixo? Nossa senhora, cara... Morri, garota. Sim... Matador de Reis. Estragar pra celeste. Oh meu Deus! Ah velho, saudade de quando era Buzzkill. Que susto! Saudade de quando era... Payback. Saudade do dinheiro que saia quando era Payback. MW3 quando saiu o dinheiro lá, velho. Ah, vai se fuder, caralho! Porra, odeio esses caras que dão dropshot, mano. Dropshot. Filma puta! Foda que eu não consigo dar dropshot, cara. A mais nesse controle. Troca... botão. Não, sim, cara. Eu já tô com o botão de fazer dropshot. Como assim, velho? Tem probleminha, então. Você já teve um scuff? Não, mas tipo, no 360 eu tinha um da Razer que era praticamente a mesma coisa, tá ligado? Só que não era... Tinha, tinha, tinha. Chupa! Tem alguém aqui em cima! Tem, 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 subiu, subiu. Tá. Não tem. Aí, aqui, 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 ó. Ai! Costas, costas, costas. Já era. Já era. Tá, ou já era, tipo, você já era, ou... Não, não, cara. Aô! Oiep! Tá louco! Nossa, fiquei negativo, velho. Olha eu pulando ali em cima. E eu consegui ficar negativo. A 18 barra 9 foi bem. Uau! Música No